Música Acredito que ser arquiteto urbanista é pensar de forma integrada. Urbanismo, arquitetura em seus anteriores e outras palavras, uma cidade se faz tanto da porta de casa para fora quanto da porta de casa para dentro. A capacitação profissional do arquiteto engloba todo o ambiente construído para melhorar a vida humana. Ser arquiteto urbanista é ter a grande satisfação em poder fazer a diferença na qualidade de vida das pessoas. E saber transformar desde um pequeno ambiente a uma grande cidade. Trabalhar com estética, com a forma, mas nunca esquecer da funcionalidade dos ambientes. É praticamente uma profissão de fé. É algo que está ligado a entender como as pessoas se relacionam e como elas podem ser organizadas dentro da cidade e dentro dos seus abrigos. Poder compartilhar conhecimento no desenvolvimento de uma cidade com equilíbrio social e ambiental. Ser arquiteto é planejar e melhorar continuamente o ambiente existente a partir da construção de cidades mais saudáveis, acessíveis e mais humanas. Falar 15 segundos sobre o que é ser arquiteto ou estudante de arquitetura, mas não dá tempo porque eu tenho que fazer projeto. Arquitetura para mim é propiciar conforto, segurança e qualidade de vida às pessoas. Arquiteto é aquele que trabalha projetando para a sustentabilidade dos espaços construídos. E também para o conforto dos humanos. O arquiteto é um modificador de comportamento das pessoas. Ser arquiteto é possuir o conhecimento e o dom para transformar o espaço e suas necessidades de um sonho à realidade. É estabelecer uma conexão entre o ser humano, a natureza e o local em que se reside. É poder transformar através das nossas habilidades a realidade das pessoas, de seus ambientes, sejam eles construídos ou não. Lembrando Leminski, ser arquiteto é ser mais que arquiteto. Pensar no espaço, pensar nas pessoas, pensar em tudo, ser generalista. É intervir nos espaços buscando melhor qualidade de vida para a população. Ser arquiteto é projetar a felicidade dos outros. Ser arquiteto é organizar os espaços. Ser arquiteto é projetar sonhos. Ser arquiteto é projetar a moradia do homem respeitando a natureza. Ser arquiteto é solucionar os problemas da água e da topografia. Ser arquiteto é mais que bluffaram as cercações de nós. Ser arquiteto é mais que são muitos atudes e ativos favoráveis, em relação aos espaços que está solucionando os espaços que são baixos. Amém.